Olha, o Corpo Musical existe há 129 anos e vem realizando esse trabalho de proximidade cada vez mais com a população nos aniversários dos municípios. Com o advento das redes sociais, nosso trabalho começou a ser mais conhecido e a população tem a cada dia aprovado e se aproximado mais da Polícia Militar. Uma curiosidade, designado somente para essa atividade ou fazem a atividade de policiamento tradicional da Polícia Militar? Olha, o Corpo Musical é um braço social da Polícia Militar e de forma excepcional os policiais também podem ser empregados no policiamento convencional, como ocorreu agora com o advento da pandemia, onde o Corpo Musical parou as suas atividades e todos foram para o policiamento, no entanto, com a necessidade, houve necessidade de retornar para as atividades musicais mas o Corpo Musical é uma unidade de apoio e tem servido de uma forma a aproximar a Polícia Militar de toda a sociedade. Uma outra dúvida que fica, todos vocês já são músicos antes de ingressar ou vocês se tornam músicos depois que ingressam no Corpo da Polícia Militar? É importante salientar que a Polícia Militar não forma músicos, né? O profissional tem que chegar aqui pronto então todos que estão aqui já tinham uma vida profissional antes de ingressar na corporação. E o que a pessoa precisa para fazer para ingressar nesse Corpo Musical? Olha, aquele policial que ingressar na Polícia Militar pelos meios convencionais, concurso público, né? Após estar dentro da instituição, a gente abre um concurso interno, né? Uma seleção, onde é feita uma prova de proeficiência analisando aí a capacidade do policial enquanto músico e se ele se enquadra dentro da necessidade do Corpo Musical Então, ele é trazido para dentro da nossa unidade. Agora você como comandante do Corpo Musical da Polícia Militar, qual que é a mensagem que você deixa para toda a população autogarsense? Olha, para todos aqueles que apoiam o nosso trabalho, que se manifeste porque esse é um trabalho importante que a Polícia Militar vem exercendo tentando aproximar o povo da nossa instituição, trabalhando também a humanização da imagem do policial militar Então, para todos aqueles que apoiam essa ideia, que se manifeste e deixe o seu apoio e conte sempre com a Polícia Militar Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de poder estar falando um pouco aqui do nosso serviço para toda a população de Alto Garças, né? Para nós tem sido uma experiência totalmente nova, né? Essa repercussão que os vídeos que nós fizemos aí na internet, no Instagram, tem aí nos trazido muitas alegrias, muitas oportunidades que acho que em nenhum momento de nossas vidas nós esperávamos que teríamos, né? Assim como recebemos aí uma visita da assessoria da Presidência da República e pudemos ir lá fazer uma música para o presidente, né? Então, são experiências inimagináveis que estamos tendo graças a essa repercussão aí que teve as nossas músicas E qual que é a sensação que você tem de poder realizar um trabalho um pouco diferente do trabalho habitual da Polícia Militar? Então, eu já cantei bastante em eventos de casamento, formaturas, né? E poder trazer um pouquinho dessa experiência de músicas populares para cá, para dentro da instituição é uma coisa, digamos, nova, né? Porque antigamente nós sempre fizemos esse tipo de repertório, porém de uma forma mais clássica, né? E depois de um tempo após a pandemia, com a viralização das redes sociais que aumentaram muito aí Nós resolvemos pegar um pouquinho dessa jogada da internet e colocar nas nossas músicas E graças a Deus deu muito certo, né? E o pessoal tem gostado muito, repostado, inclusive até os artistas que a gente toca a música deles lá Eles vão lá e acabam nos repostando também, né? Dando ali o seu feedback positivo para nós E alguns até pedem para a gente poder fazer a música deles, né? Para lançar Inclusive, esses dias atrás, agora há pouco tempo, vocês tiveram aí o reconhecimento Através de um digital influencer, o Whindersson Nunes, que foi a nível nacional Como é que foi esse feedback com o Whindersson Nunes? Pois é, nós tínhamos gravado a música lá em São José do Rio Claro Já tinha, acho que um mês ou mais, nós tínhamos feito esse sextou lá em São José E de lá para cá vieram vários influencers aí fazendo esse meme, né? E aí quando a gente pensou que já tinha baixado a poeira O Whindersson aparece e faz aí pela primeira vez Dando essa moral aí para o corpo musical E aí deu aquele boom de novo nas nossas redes sociais E gostamos demais, pessoal, agora não para de pedir o lá de coração Todo lugar que vai Vocês hoje tocam aqui em Alto Garças Mas sabemos que vocês também atendem todos, procuram atender da melhor maneira Todos os municípios de Mato Grosso Qual que é a mensagem que você deixa para toda a população Que hoje vai prestigiar o trabalho de vocês aqui em Alto Garças? Olha, primeiramente agradecer esse carinho imenso que a população está tendo conosco Da Polícia Militar Como eu disse, é uma coisa totalmente nova É uma coisa que nunca tivemos, né? Acho que também até a população, né? Ver essa coisa de polícia, pedir para tirar foto, abraçar É uma coisa nova e para nós é especial demais Então obrigado a vocês por todo esse carinho e apoio que vocês têm Com o trabalho do corpo musical, tá bom?